Olá, eu sou Vitor Prado, tô aqui no Lago Igapó em Londrina, mas essa semana eu estive em Biporã, cidade vizinha aqui da cidade de Londrina, no Colégio Integrado Sônia Marcondes com os meus cães. Lá nós fizemos um trabalho muito interessante, onde eu pude mostrar para os alunos de idades diferentes como funciona o adestramento de cães e para aqueles que são do nono ano do ensino fundamental 2 e para o ensino médio, que são os alunos mais velhos da escola, a gente pôde falar sobre o mecanismo de recompensa do cérebro responsável pelo adestramento em cães e que em outra proporção pode levar a vícios, a sistemas de compulsões, compulsões em compra, compulsões em drogas, compulsões em sexo, compulsões em qualquer coisa, jogos, redes sociais, que a cada dia estão mais presentes na vida dos nossos adolescentes e jovens. Como professor de biologia e uma pessoa totalmente ligada à educação, além de trabalhar com cães, eu vejo que esse é um trabalho extremamente relevante, aonde faz o nosso aluno, o nosso estudante, jovem, adolescente, compreender com mais facilidade como que ele pode se livrar de coisas relacionadas a compulsões que podem lhe trazer com certeza muito malefício. Eu não sei se você sabe, mas hoje em dia existem pessoas viciadas em redes sociais e pessoas viciadas em joguinhos de computador e celular. E essas pessoas eventualmente precisam ser tratadas em ambientes semelhantes àqueles aonde a gente trata dependência química. Ou seja, esse é um mal muito, muito, muito importante, um assunto muito importante de ser abordado e de ser prevenido antes de mais nada. Então, converse com seus filhos, converse com seus parentes. Você que é de escola aí, como o pessoal lá do Colégio Integrado Zona Marcondes, viabiliza esse tipo de tarefa, esse tipo de trabalho dos seus professores e até de convidados, como foi o meu caso. Um abraço a todo mundo lá do Colégio Integrado Zona Marcondes, que fique esse ensinamento aí, que fique essa dica a todo mundo que trabalha com educação de jovens e adolescentes. E crianças também, é claro. Um abraço pra você, se você curtiu, clica, compartilha, dê sugestões de novos posts e até mais! Um abraço pra você, se você curtiu, clica, compartilha, dê sugestões de novos posts e até mais!